Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo, hoje estou com mais uma pistola de Airsoft, essa aqui é uma Glock G17 da marca WE Então essa aqui é movida Green Gas e dispara as bolinhas de plástico calibre 6mm Então essa aqui é a Geração 5, é a Glock G17 Geração 5 Então na caixa vem o manual com as informações aqui de manuseio O carregador dela aqui em metal, capacidade para 25 bolinhas Vem esses dois acessórios, que é o backstrap, que serve para acoplar aqui na empunhadura Para quem tem uma mão maior, é só acoplar esse acessório aqui na parte de trás Ele vem esses pinos, que são os pinos maiores também, para poder colocar, substituir o que tem aqui e colocar o maior para ele poder ficar fixo Para pegar e ficar aqui de acordo com o tamanho da mão Eu vou tirar, para a gente falar da pistola aqui Então deixa eu organizar aqui Deixa eu organizar Deixar a caixa de lado E está aqui a pistola, é uma réplica da Glock G17 Geração 5 Então ela tem aqui o slide em metal, o corpo dela aqui é em polímero, igual a Glock real Ela não tem marcação nenhuma, ela é toda lisa, ela vem toda lisa Ela tem aqui o trilho Picatinny de 20mm, para colocar um laser ou uma lanterna Ela tem blowback, ela para aberta quando acaba a bolinha Ela tem essa folga no cano que é normal Ela tem aqui todas as travas funcionais, o retém aqui do carregador O carregador está inserido aqui, apertou, funcional, retendo o ferrolho dos dois lados para canhoto e para destra Dos dois lados Tem a trava do gatilho, que é aqui embaixo Então quando ela está engatilhada, colocou esse peninho para trás Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui Ela fica travada Estou sem unha para poder puxar, mas quando coloca para trás ela fica travada E para frente aqui ela fica destravada Fora isso, ela também tem aquela trava natural do gatilho A trava da própria Glock Então se você não estiver com o dedo totalmente no meio do gatilho, ele não aciona Tem que estar no meio para poder fazer o disparo Vem um adesivo aqui, esse adesivo aqui de Taiwan, meio de Taiwan E também ela tem a regulagem do Hop-Up Para fazer a regulagem é só baixar essas duas travinhas aqui Sem o carregador inserido, o ferrolho já sai Para poder fazer a regulagem do Hop-Up, a manutenção, a lubrificação Então aqui, onde está o meu dedo, tem uma catraca Que é a regulagem do Hop-Up Tem aqui a guia de mola, com a mola recuperadora, o cano, o nozzle E aí para fazer a montagem é só fazer o processo inverso Do encaixe Fez isso, já está travado Alça e massa dele de mira são fixos A principal diferença da geração 5 para as anteriores É que aqui no ferrolho Ela tem esse formato mais arredondado Não sei se vai dar para notar Aqui no bico Essa parte lateral Alguma coisa aqui também Do frame dela, do pistol grip Ele tem essas ranhuras aqui Para deixar pegado aqui bem firme, para não escorregar E também, eu vou pegar aqui Para efeito de comparação Essa aqui é uma geração 4 Vamos ver aqui a diferença principal Bom, vou falar que ela vem com essa pontinha laranja De plástico Deixa eu ver se eu consigo tirar ela Que ela tem, a WE costuma vir com rosca Aqui, ela tem rosca Então deixa eu pegar aqui uma Ela tem rosca para colocar supressor Ou até mesmo uma outra Pontinha aqui, em metal Vermelha, vou colocar aqui para ver Ela funciona Aqui, está vendo? Rosca 14 Sentido Sentido horário Aqui, já está outra cara Em relação a essa pontinha laranja Que vem originalmente Eu vou tirar a ponta aqui Para fazer o vídeo Mas claro que Sempre carregar Para transporte, para jogos Sempre utilizar a pontinha Vermelha ou laranja Então vamos lá Essa aqui é a geração 5 Vamos começar aqui pelo carregador Essa aqui é uma geração 4 Da própria WE A mesma marca O carregador É praticamente o mesmo A única coisa que parece Que pelo menos visivelmente É diferente É a base do carregador Que o da geração 5 Também Eles têm esse design diferenciado Que é um pouco mais arredondado Em relação ao anterior Que é mais quadrado Vamos deixar aqui o carregador Então aqui a geração 4 Você pode reparar Que ela é quadrada Mais quadrado Em relação a geração 5 Que é mais arredondado Isso eles dizem Que isso é para facilitar Na hora de fazer o coldreamento Vai coldrear Justamente Por não ser tão quadrado Facilita Então tem Uma das vantagens É essa Na pistola Na Glock Geração 5 De fogo Eu sei que é possível Também Para quem é canhoto Virar Trocar aqui O retém do magazine Pelo outro lado É só trocar E ele fica desse lado O da Gersoft Não sei se isso é possível Acredito que não Mas Eu nunca tentei Nunca vi ninguém falando sobre isso Eu acho que nem no site Da própria AWE Tem alguma informação sobre isso Então a principal diferença Visivelmente é essa Tirando que a geração 4 Também aqui no frame No corpo dela Na armação O pistol grip Tem esse formato Meio ergonômico E aqui na geração 5 Ele é liso Ele tem esse Detalhe recartilhado Porém ele não tem o formato Aqui dos dedos Então ele é liso Aqui tem a marcação Da WE Do outro lado Aqui também tem uma Marcaçãozinha Da WE Deixa eu ver aqui No detalhe Não tem mais nenhuma marcação Tem essa marcaçãozinha Aqui na janela do ferrolho E não tem nenhum Outro tipo de marcação Na geração 5 Na geração 4 Ele também tem aqui Ele vem aqui Marcado gen 4 Na geração 4 O slide dela Já tem uma marcação Aqui ó 17 tático 9x19 Que é simulando O calibre 9mm Aqui não tem nada Aqui também tem um escrito Aqui também tem uma marcaçãozinha Então a diferença principal Acho que é o slide A marcação É no corpo Que não influencia em nada E esse detalhe Do pistol grip Que na geração anterior Tem o formato aqui E o da geração 5 É liso O resto O funcionamento É igual Pra fazer a regulagem Do hop-up E tudo mais A geração anterior Também não tem É só pra destro A trava aqui Os reténs Os reténs Do ferrolho Do magazine Eu tenho aqui Vou pegar aqui A geração 3 Eu estou com o frame Da geração 3 Esse aqui é o frame A armação da geração 3 O da geração 3 Comparado com a geração 4 Dá pra ver Que a geração 4 Já vem assim O grip É recartilhado E o da geração 3 É diferente Parece como se fosse Uma tala Aqui É também Como as ranhuras Mas já é diferente Da geração 4 A geração 3 O corpo da geração 3 Que a principal diferença Da geração 3 Pra geração 4 É o corpo Então também É só detalhe Tem as marcações Aqui Mas a principal diferença Acredito que Seja Esse detalhe aqui Do pistol grip A geração 3 Não vem com Os backstrap A geração 4 Já vem também Com a opção Do backstrap Que é Esse acessório Pra poder colocar Aqui atrás Pra quem tem Uma mão Maior Pra deixar Pegar um pouco Mais confortável A geração 3 Não vem Então a principal Diferença da geração 3 Pra geração 4 É a armação Né Essa aqui é a armação Da geração 3 Ó Né Bem mais Simples A geração 4 Já Né Um pouquinho Mais detalhado Aqui É Já Mais parecido Com a geração 5 Né Esse detalhe Aqui recartilhado Né Então vou deixar A geração 4 Aqui de lado O carregador Da geração 4 Ou das gerações anteriores Acredito que Funcione também Ó Encaixa É Na geração 5 Tá Então não vai ser problema E vice-versa Né O carregador da geração 5 Certamente encaixa No Na glock Geração 4 E anteriores Que encaixou Então vamos lá Vamos voltar aqui Pro Pra Geração 5 Né Que é essa pistola Que é a glock Geração 5 É Vamos fazer a pesagem Dela Aqui ó Vamos fazer a pesagem Dela Ela com o carregador inserido Sem gás e sem bolinha Pesa 733 gramas Só pra efeito de comparação Vamos pegar uma geração 4 Aqui Deve ser o mesmo peso Praticamente Né 762 Com o carregador inserido Né E aqui 734 A geração 4 É um pouquinho mais pesado Enfim Deve ser Pra Algumas peças internas Né É Só o carregador dela 275 gramas E só a pistola 451 gramas Aproveitar aqui Só pra ver se tem uma chance Do magazine Ó Magazine da geração anterior 280 E 275 É praticamente o mesmo peso Aqui Da geração 4 Ela tá com gás Né Pode ser isso Essa aqui Acho que ela tá vazia Não tem gás Então por isso que deu essa diferença Aí de peso Então tá aqui 734 gramas É Vamos fazer aqui A cronagem Né Colocar aqui A bolinha 020 gramas Pra fazer a cronagem Colocar algumas aqui Ó Colocar o gás Né O gás Sempre com uma gás De ponta cabeça Coloquei o gás aqui Coloquei as bolinhas Vou ligar o crono Crono já configurado E vamos ver quantos FPS Essa pistola alcança Então coloquei o gás Coloquei a bolinha Vou fazer a ação Ó Vai entrar uma bolinha no cano Tá pronto pro disparo Feito o auto disparo aqui Na câmera pra ver Se vai pegar Olha a pancada aqui 369 FPS Com 1.27 Joule Uma pistola bem forte Né 300 e Quase 370 Olha aqui a pancada 361 358 353 Naturalmente Ele vai abaixando De acordo Na medida que o gás Vai sendo utilizado Então ele chegou Até quase 370 FPS 369.3 FPS Uma média De 358 FPS Então É um equipamento Pra pistola de airsoft É um FPS Até Posso dizer Acima da média Né Então tem essa opção aqui Do trilho Né Do trilho Picatinny Que dá pra acoplar aqui Uma lanterna Ou um laser Né Olha como ela fica aqui Com uma lanterna É claro que A lanterna Ou o laser É a parte Né Ele não acompanha O item Vendido separadamente Olha aqui Já dá outra 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 estética Né Então muito bacana Pra quem gosta de acessório Tem essa opção É Então tá aqui A Glock G17 Geração 5 Da marca WE Chegou aqui Na minha mão Tá disponível Pra venda No site Qualquer dúvida É só entrar em contato Com o e-mail Da descrição do vídeo Me segue lá No Instagram Pode me chamar No WhatsApp Também Tá tudo na descrição Do vídeo Tamo junto E até a próxima Tchau